A gente não sabe nem o que você está falando, cara. Aí ele tirou os bagulhos, colocou na mesa, assim, falei, que é isso, cara? Peguei um cabo de vassoura, me enfia no seu sapo aqui, cara, tudo pá, 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 pá. E eu bati com o negócio na mesa, quando eu bati com o negócio na mesa, ele bateu com o machado na mesa. Aí quebrou a mesa. Aí quebrou a mesa. Quem é você para ir com a paz de merda? Vai falar de movimento com essa coisa. Quer que eu quebrei a mesa? Quer quebrar. Nessa hora que ele arregou, ele estava com o porrrete na mão, eu tirei o porrrete na mão dele, fiquei olhando para ele, e ele é porrada que tu quer, meu irmão? E aí ele ficou olhando assim, é na hora que chegam os seguranças que ele cresce. Aí que ele, como é, quando chegaram os seguranças, ele, SOME DAQUI, 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 SOME DAQUI. Aí ficou nesse loop, SOME DAQUI, SOME DAQUI, SOME DAQUI, SOME DAQUI. Você chegou a encontrar ele depois? Nunca, velho. Tinha uns raspão, assim, né? Tava numa festa, assim, falei, o Dado Label tá vindo pra cá, mas ele ficou sabendo que você vinha, ele não veio mais. Sério? Eu, quem sabe, meu irmão, eu tô querendo te encontrar, bro, você não sabe o quanto que eu quero te encontrar.